Música Sim, a vida inteira você esperou um grande amor E de triste até chão Sem esperanças de encontrar a vida Fiquei sabendo Que eu também ludei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Sim, na tua estrada Não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Quero me sorrir Música 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 Obrigado.